Eu chamo-me António Adério Tarujo e sou Presidente da Direção da Associação GAR e é nesse contexto que nós estamos aqui na nossa sede, aqui na carruagem, nesta carruagem em Évora e é daqui que nós queremos falar um bocado sobre o nosso trabalho. Embora as pessoas possam também saber coisas no nosso site, que é o www.gar.pt, muito simples. Embora tínhamos um outro site associado a este, que é o www.alconcarte.pt. A GAR é uma associação para a promoção de uma cultura de segurança rodoviária. Nasceu oficialmente em Abril de 2005, como consequência de um movimento que se gerou a partir de Agosto de 2004, em torno de um grande acidente que aconteceu em Montargil e que envolveu a morte de sete jovens. A partir daí nós reunimos um grupo de pessoas que começou a pensar estes assuntos da sinistralidade rodoviária, que começou a juntar pessoas, a discutir, a envolver-se cada vez mais e até agora o que nós temos feito é exatamente isso. Temos tentado, de alguma forma, sensibilizar as pessoas que estão à nossa volta, privilegiando muito, porque muitos de nós são professores, são pais, são psicólogos, privilegiando muito as crianças, os jovens em geral, indo às escolas, desde o ensino básico até ao secundário e ao universitário e muito nessa linha que nós temos feito o nosso trabalho, com projetos apoiados aqui e ali por nós próprios também, porque, enfim, não vamos por aí que se calhar é outra conversa mais complicada, mas é neste sentido que a gente tem a dizer do lado do nosso trabalho. Acho que temos tido alguns projetos interessantes e o que nós neste momento podemos dizer é que continuamos a entender que se mais não se faz é porque também continuamos o nosso país a ter, como eu costumo dizer, muitas quintinhas. E não é só a nível das grandes entidades, são as grandes entidades do Estado que entendem que eles é que são os senhores da segurança rodoviária, porque eles é que sabem e raramente se resolvem ouvir a sociedade civil que tem muito para dizer nesta área, a comunicação social tem muito para dizer nesta área, há muitas associações a trabalhar e que tem muito para dizer nesta área e é preciso ouvi-las. Eu penso que após tantos anos a dizer isto, não só nós, como muitas outras associações, espero que finalmente, e na linha daquilo que as Nações Unidas têm vindo a dizer desde 2005 para cá, desde 2004 para cá, por aí fora, têm vindo a dizer que finalmente a gente comece a ouvir-nos uns aos outros para poder fazer um trabalho conjunto que é de certeza absoluta muito mais importante e vai dar muito mais frutos daquilo que eu ou os órgãos oficiais podem fazer. Um bocado na sequência daquilo que eu tinha dito anteriormente, nós entendemos que o trabalho para ser útil tem que ser um trabalho feito e pensado por muitas pessoas e daí que nós privilegiarmos muito o trabalho em rede. Desde a primeira hora que pertencemos à Estrada Viva, a Liga Contra o Trauma, aqui mesmo, aqui em Eva, nós fazemos parte e dinamizamos uma rede de 13 instituições públicas e privadas que chama RISCA o RISCO, que vai desde os órgãos da saúde, do IDT, das polícias e de associações de estudantes, etc., e de nós próprios, portanto, são 13 entidades, até às ligações internacionais, portanto, desde muito cedo que nós começámos a colaborar com várias associações europeias e temos feito com eles alguns projetos de nível europeu, como, por exemplo, a questão da noite europeia sem acidentes, a noite sem álcool, como o projeto Heroes, que é um projeto que ainda está neste momento em execução, como a cooperação deles connosco para trazer a Portugal o álcool à carta, enfim, são trabalhos, são projetos que nós entendemos que são fundamentais, por serem projetos de trabalho em rede. Já que falei do álcool à carta, posso, neste momento, dizer que é um dos nossos grandes projetos, porque nós conseguimos arranjar financiamento para comprar um álcool à carta, já o temos, já fomos a alguns sítios, queremos ir a muito mais, precisamos de financiamento para ir a muito mais, portanto, nós neste momento temos o terceiro álcool à carta da Europa, o primeiro do país, e estamos à disposição de toda a gente para ir às escolas, para ir a espaços públicos, para ir onde for preciso, mostrar às pessoas que conduzir com álcool, ou conduzir com estufa-acente, conduzir com outro tipo de outras coisas é extremamente perigoso, e aquele carta serve exatamente para mostrar isso, é um simulador que serve exatamente como é que a gente se comporta quando conduz um dito com álcool. Temos tido alguns projetos interessantes, na minha opinião, temos um projeto que já acabou, mas que eu acho que foi um projeto muitíssimo interessante, que foi uma parceria com a Câmara Municipal da Europa durante quatro anos, em que nós, no âmbito da escola a tempo inteiro, no âmbito do enriquecimento curricular, nós íamos a todas as escolas do ensino básico do Conselho de Évora, primeiro e segundo ano de ensino básico, durante sete, oito semanas por ano, e que tínhamos um módulo de prevenção e segurança rodoviária com os minutos. Era muito, muito giro, fizeram-se coisas muito, muito giras, acabou, temos muita pena, espero que um dia venha a acontecer novamente aqui e em outros sitios do país. Outro projeto muito interessante, de nossa opinião, foi um projeto que se realizou a partir de 2016, e que também tivemos um trabalho muito interessante, uma série de escolas secundárias, fizemos imensos cursos com jovens, no sentido de preparar jovens para a promoção da segurança rodoviária, que nasceram daí uma série de voluntários, nasceu um vídeo, enfim, uma série de coisas importantes nessa base. Atualmente temos outro projeto que, na nossa opinião, é importante, que é a questão do CARTA, que é, de facto, um projeto importante, e estamos agora, novamente, vamos agora começar com outro projeto, novamente nas escolas, e também consideramos importante, que é a primeira vez que há uma ligação direta entre nós e a saúde, é a primeira vez que isto acontece, e, portanto, vamos trabalhar com o pessoal da saúde, e não só com o pessoal da educação, com o pessoal da educação e da saúde, e eu acho que isto é muito importante, e depois, a partir daí, nós, enfim, com estes projetos, vamos criando materiais, vamos criando, enfim, vamos criando meios pedagógicos para chegar mais facilmente às pessoas, em geral, e aos jovens em particular, e, basicamente, é isto.